Fala pessoal, bacana? Beleza? Pessoal, eu quero mostrar pra vocês hoje aqui É um teste que a gente vai fazer nesse carro A gente tá com uma tua boa aqui E esse carro, ele passou com um problema recentemente Aí o cliente comprou não tem muito tempo Levou na revisão, na garantia da roda ou concessionária que ele comprou aí E os caras fizeram um reparo aqui na Juca de Cabeçó Esse carro, como ele é cliente nosso Ele trouxe pra gente ver se tá tudo em ordem Ele, há poucos dias ele notou que tava tendo, né, ali o vazamento de água Tava sumindo a água do reservatório de expansão Assim que ele identificou E ele pediu pra me analisar Estava uma anômetro de impressão aqui no sistema de arrefecimento E não há vazamento externo, né Então eu resolvi remover as velas pra me ver se encontrava o vazamento Eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês o que que eu fiz Vamos lá Bora! Bom dia, galera Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí Dentro da TopScape Aqui, ó Não foi adicionado aditivo, tá? Tá sem o líquido de arrefecimento aqui no reservatório Né? Mas tudo bem Tem pessoas que optam por não colocar Cada um, cada um Eu acredito que tem que ter Na questão de conservação do sistema, né? Manter aí e dar um tempo mais de vida As peças do sistema de arrefecimento Eu vou instalar o manômetro aqui e a gente vai ver o que vai acontecer, ó Instaladinho Apertado aqui na medida Aqui nessa Nessa ferramenta aqui, ó Da Kipeste Eu vou colocar um bar de pressão É o sistema que Que trabalha esse carro aqui, né? Quando ele tá Atinge a temperatura máxima aí de aquecimento Um bar Tá até um pouquinho acima ali, tá? Não tem problema Agora aqui, ó Ligado ao meu celular Eu tô com uma câmera ali em horoscópio, tá? Tá um fio aqui, ó Tem uma câmera aqui E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó Eu vou pegar aqui no primeiro cilindro, tá? No primeiro cilindro aqui Ó Vamos lá Inserir a câmera ali Esse reflexo Que dá pra ver ali, ó Refletindo os LEDs da câmera É água Ih, rapaz Tá? Girando um pouquinho aqui, ó Já dá pra ver que tem ferrugem Né? Tem ferrugem ali, ó Vou tentar girar um pouco Girar um pouco mais Tá? Esse tom aqui Meio vermelho ali, ó Dá pra ver um pouquinho É um pouquinho difícil Mas dá pra ver Aquele avermelhado ali É... É água, tá? É água que tem ali dentro Já com ferrugem Aqui no cilindro O 2 E o 3 Não tem água Eu vou colocar aqui também, ó Vamos lá Coloquei Tá vendo, ó Não tem água nesse aqui, ó Observa que não dá pra ver Esse tom Avermelhado que tem Né? Aqui não tem Eu vou mudar aqui pro cilindro 4 Olha lá, ó Olha lá, ó Esse pegou legal Olha no cantinho, ó Bem naquele cantinho ali Que tá cheio de água Esse tem bastante Nos cantinhos aqui também Viram pro outro lado Ali, ó Dá pra ver, ó Onde ele reflete a câmera É água O pistão Ele tem um Um certo Desnível E com isso Dá pra ver Que tem bastante água ali, ó Tá? O cabeçote aqui, ó Tenta mostrar aqui, ó Dá pra ver, ó Nas laterais do cabeçote ali, ó Tá limpinho Tá vendo? Tá limpinho esse cabeçote Isso aqui Eu não sei ao certo Quanto tempo tem Mas deve ter em torno de 1 a 2 meses aí Que foi feito Né? Esse carro teve aqui Antes de ir pra loja Pra fazer esse reparo E eu não sei o que fizeram Mas O serviço não foi bem feito Não for dentro da empresa Eu nem conheço Quem reparou isso daí Mas aqui a gente vai passar Pro cliente Que ele vai ter Que levar nesse pessoal novamente aí Pra fazer um reparo Desse cabeçote Mais nos dias sem carro E Olhando aqui ao certo Uma revisão Vamos dizer assim Malfeita Bacana? Pessoal Pra vocês entenderem aqui, ó O procedimento aí Pra gente descobrir, né Também esse vazamento O que que a gente fez? Removeu todas as velas ali, ó Todas as velas Né? Deixamos o motor esfriar Né? O carro chegou Tava o motor aquecido A gente deixou aqui por algum Por alguns minutos Até ele baixar bem A temperatura E quando isso A gente identificou Que já tava Numa temperatura bacana Foi que a gente instalou O manômetro aqui No reservatório, né? Assim como eu já mostrei Pra gente Fazer esse teste E aí a gente chegou A conclusão Que havia água No primeiro cilindro E no quarto cilindro Tá bom? Como eu já falei Essa junta aqui É novinha Novinha Foi feito um reparo Nesse cabeçote Desse carro Mas o certo é Que permanece vazando Aqui a gente Não tem conhecimento Se o problema aqui Foi erro na montagem Se o parafuso Não foi substituído Né? Que é o correto Em fazer aqui Ou se o problema aqui Ocorreu De repente Na retífica Tá? Então a gente aqui Não tem o conhecimento ainda Mas O cliente Como eu disse Ele vai levar Na concessionária Onde ele comprou Esse carro Fazer uma Levar Passar pro pessoal Lá Que vendeu o carro Pra ele Os vendedores Sei lá E aí Se de repente Eles se recusarem A fazer esse serviço Ele vai trazer pra gente Aí Tá bom? Mas é isso aí Agora eu vou montar Tudo certinho aqui de novo Voltar as velinhas Que tá ali Né? Torquear na medida aí Do jeito que o carro chegou E ele vai levar O carro dele E após isso Ele nos dá um parecer aí Bacana? Pessoal Tá aí A doblou funcionando Né? Por hora aí Tá funcionando Montei ali de volta As velas A tampa Né? Tampinha superior aqui Que a gente tinha desmontado E é isso aí Agora Só avisar o cliente aí Pra tá retirando o carro E se no futuro Ele autorizar a gente fazer A gente vai mostrar pra vocês Montagem e desmontagem Desse cabeçote aí Bacana? Valeu É isso aí Aproveitando aqui Só Não esqueçam de Deixar aquele Like pra nós Se inscreve aí No canal Top Escape Acompanha a gente também Pelo Facebook E pelo Instagram Top Escape Oficial E Fica aí atento Pra receber notificações De novos vídeos aí Pra vocês verem o que acontece Aqui por dentro Do Top Escape Bacana? Valeu Um abraço a todos É E até o próximo vídeo Tá bom? Lembrei aqui de outra coisa Amanhã Tem uma palestra Da Shadek Aqui dentro da oficina Vai ser realizada Uma palestra aqui Dentro da Top Escape Vou ver se eu consigo Gravar algumas coisas aí E se tudo der certo A gente mostra pra vocês No vídeo de quinta-feira Tá bom? Algumas coisas Vocês vão ver já Pelo Instagram E pelo Facebook também Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau